faltou parada aqui na entrada não sei se vocês conseguem ver ali lá no fundo nós temos a fazenda paraíso tá que é a estrada rodovia flores 5 quilômetros das flores e tem a entrada da fazenda tá não vou mostrar muita coisa da fazenda porque tem muita informação aí na internet tá aqui a entrada da fazenda paraíso essa fazenda é uma fazenda histórica antiga e aquela interessante para a gente mencionar a confirmada várias novelas aqui e ela é aberta visitação só você procurar aí no site www.fazendaparaísocomz.com.br essa fazenda porque ela é importante para a região uma das mais importantes da região ela primeiramente é uma das mais bem preservadas a máquina de café dela de depuração do café tirar os grãos e morar café é do meado do século passado 1800 e pouco 840 mais ou menos não tem pode procurar lá no site da fazenda que vocês vão saber essa fazenda ela foi construída principalmente ela com muitas outras aqui próximo que era parte da fazenda paraíso pelo domínio custódio guimarães é um custódio guimarães é o esconde do rio preto a nossa região a nossa cidade é uma personalidade que foi muito importante e o domingo só de guimarães esconde do rio preto ele era um caficultor empresário comerciante e foi benemérito da cidade de valença foi dirigiu a santa casa de misericórdia de valença que hoje é seria parte do hospital escola tá ele foi também um político do no desenvolvimento progresso da cidade calçamento é o treinamento de água escuto não mas treinamento de água com certeza tem até uma fundação na cidade fundação esconde do rio preto trata de mais histórias se quiserem saber mais a história procura aí na internet do ministro custódio guimarães esconde do rio preto tá ele faleceu em 1870 e pouco e logo depois todas as fazendas aqui da região conforme vocês sabem depois da lei áurea ela passar o elas passaram uma transformação muito grande né então o que seria fazenda paraíso hoje é mais ou menos mais cinco fazendas a área né mas cinco fazendas aqui nessa região região aqui em rio das flores tá então querem conhecer história querem a pelo que eu vi no site não sei se tá atual passeio guiado na fazenda custa 90 reais ok tem também o almoço tem um lanche o almoço acho que é a parte o lanche tá incluído mas aí quem quiser ter informações tá é uma fazenda particular privada né e quem quiser ter detalhes sobre a fazenda paraíso paraíso com z de rio das flores entra no site a nossa viagem aqui pela rj 151 antiga união indústria